O vereador Hamilton entrou com requerimento na Câmara Municipal de Trisela do Vale pedindo o asfaltamento para o loteamento Pedra Grande e agora ele está vendo essa obra sendo concluída. Ô Hamilton, contente? Contente, bom dia. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais este dia que Ele concede a nós. E hoje aqui nós estamos vendo aqui, estou alegre pelo que a gente está vendo vai ser feito o asfaltamento aqui do loteamento atendendo uma reivindicação do povo, dos moradores aqui no dia 5 de nove de 2018 fiz o requerimento e coloquei na Câmara e foi aprovado por todos este asfaltamento aqui no loteamento Pedra Grande porque era uma rua que a gente via que era muito o problema era muito sério, um buraco no inverno não tinha nem como trafegar, mas aí a gente sabe que foi uma emenda do Vitor Mendes, quando ele era deputado e eu fiz o pedido para cá, poderia ter sido para outras ruas mas eu fiz o pedido, o prefeito acatou, conversei com ele e hoje a gente está vendo aí como vai ficar uma maravilha aqui neste loteamento também, Chico, nesse mesmo requerimento eu fiz ali pedindo o asfaltamento da Avenida Zé Lindo Padre eu acredito que vai ser asfaltada, talvez não seja dessa etapa mas pelo menos os canteiros central lá, o prefeito já garantiu para mim que vai tirar, vai retirar os canteiros central Muitas famílias serão beneficiadas, né? É, muitas famílias, um loteamento desse você viu aí, muito bonito, muito bom vai valorizar muito os terrenos aqui do povo desse loteamento e também as casas, que a gente viu aqui um loteamento que vê muitas casas boas e agora com uma prefeitura dessa não tem nem como explicar o valor que vai ter esse loteamento aqui E o prefeito Fred Maia está executando as obras? É, o prefeito você sabe como é que é ele, ele está aqui toda hora e graças a Deus que ele atendeu e está executando a obra Dedé, há quanto tempo você mora aqui nesse loteamento? Eu há dois anos que eu estou aqui, né? Eu morava na outra rua aqui, aí mudei para cá está com dois anos que eu mudei para cá Esperava que a sua rua fosse beneficiada com asfalto? Não, rápida assim não, né? Porque sempre demora um pouco, mas graças a Deus e o empenho do nosso vereador, né? Hamilton Dugais, que fez o requerimento pedindo o asfaltamento da rua Eu sempre falava para ele, pedia para ele, para ele pedir o asfaltamento dessa rua E ele dizia para mim que ia pedir, né? E aí você está vendo aí, né? Que deu certo, ele pediu Está quase concluído, né? Porque já está no pinche aí Está faltando só o asfalto chegar, mas acreditamos que logo, logo vai chegar, né? As casas aqui no loteamento Pedra Grande serão muito mais valorizadas? Isso, com certeza, né? Quando chega o benefício, também chega, valoriza as casas, né? E isso é bom para nós Acaba com a poeira Acaba com a poeira, né? E fica bom Nós precisamos de mais pessoas assim, né? Que trabalhem pela população e que tenham esforço em atender o pedido da população, né? Que nem o nosso vereador Hamilton Dugais pediu E nós estamos vendo que chegou, né? E agradecemos a Deus, primeiramente, né? E depois a ele que atendeu o pedido aqui da gente que mora aqui, né?